A Cal, há um ano e meio atrás, quando nós começamos a trabalhar juntas, ela se escondia do microfone. Hoje ninguém acredita nisso, mas realmente se ela visse uma parede, se ela visse um buraco, ela realmente ia pra lá e ela não aparecia. Semana passada, quando a gente estava assistindo essa palestra, eu falei, meu, que massa, tipo, um ano depois, olha só, tudo que aconteceu. Poderia ter ficado com medo? Poderia. Poderia ter ficado com vergonha? Poderia. Poderia ter continuado se escondendo? Poderia. Ia chegar onde quer chegar? Não. Então hoje, não sei se ela fica ansiosa, nervosa e tal na hora de falar, provavelmente fica. Mas quando ela olha e pensa assim, meu, preciso ajudar essas pessoas, preciso compartilhar essa mensagem, minha empresa precisa crescer, quero chegar mais longe, ela vai lá e faz. Então, acho que o melhor caminho é pensar se... E eu acho que também a gente ter consciência de que quando a gente resolve realmente ter algum lugar de destaque na vida, sempre vão ter pessoas atacando. Isso vai ser inevitável. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A não ser que eu me conforme, não queira ter um lugar de destaque, eu fique ali na minha zona de conforto, quietinha. Mas aí, não reclame da vida que eu tô levando também, né? Quando a gente quer assumir uma posição diferente na nossa vida e ter resultados diferentes, é inevitável que a gente tenha que assumir obrigações diferentes e riscos também. Medos. Então, os teus sonhos precisam ser maiores do que os teus medos pra que esse movimento possa acontecer. Eu acho que abastecer os nossos sonhos sempre, assim, constantemente é importante pra que a gente tenha esse gás de fazer mais, de ir além...